Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Autentic Games e Décimos aqui pessoal Trazindo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Temporada de Caça Junto com o Rimaro E aí fibão, como é que você tá meu querido lobo? Que isso, o cara tá todo temático ali né Mariate né, sei lá o nome disso Maraca Que isso, tem uma, meu Deus, tem uma fomiga aqui de cabeça pra baixo Junto com o Iago Fala Iagão Fala galera, tudo bom? O que você achou da minha armadura nova? Que isso, o cara tá top hein família Mas no vídeo de hoje galera Como vocês sabem, no último episódio nós montamos uma mega armadilha Pra conseguir capturar várias aranhas que estavam aparecendo aqui no nosso mundo A gente deu a sorte galera De encontrar um spawner bem aqui do lado de casa Que ele tava gerando muitas e muitas aranhas E você sabe que com aranhas nós conseguimos pegar um item chamado Spider Shooting velho E com isso família nós conseguimos fazer um item mega top Que são as armaduras de aranha E não só isso, também tem como fazer uma espada de aranha Que ela dá 5.5 de dano E tem uma velocidade de 1.6 O que é bem tentador de fazermos aqui no jogo Também uma pá, enfim, inchada Cara, picareta de aranha velho Tem muita coisa legal e eu quero ver Ai mano, vai Não vai, não vai Ai cara velho Tem que deixar o cara sem ele O que é isso, filho? Galera, hoje tá agressivo aqui no temporada de caça Não tá perdoando nada Mas pessoal, vamos pegar aqui nossas Spider Shooting E fazer aqui ó Um peitoral de aranha Tem velho A botinha de aranha Tem velho Muita pressão pra colocar no meu inventário Hora de fazer o capacete de aranha Tem capacete preparado E por último As calças de aranha velho Eu posso me tornar agora Nesse exato momento O novo Homem-Aranha aqui Do temporada de caça Nossa mãe, eu tô O Homem-Aranha é da 5ª dimensão Né velho É o Venom É o Venom Deixa eu ser boa mesmo Deixa eu testar essa armadura aí Toma Nossa, tomei uma paulada e sobrevivi velho Pelo que eu tô vendo A armadura de aranha, galera Ela nos garante um poder chamado Night Vision Ou seja Visão além do alcance Que nós podemos devidamente testar Entrando em um lugar Muito escuro, né Mas nós não saberemos se é escuro Se entrarmos aqui, por exemplo Nessa caverna Que tem aqui do lado de casa Descendo É, mano Ela tá funcionando, galera Porque realmente a gente tá muito escuro Meu Deus Nossa, tá muito claro Pera aí, ó Tem um panelado nela, filho Pera aí, filho Aí, ó Quer que fica mais claro aí? Quer que fica mais claro? Eu ajudo O cara vai tacar uma Não, não, não Foge, foge, mano Foge, mano O cara tá jogando a granada Brincadeira Você parou, parou? Parou, fugir, filho Nossa, galera É, eu achei Eu esperava um pouquinho mais Da armadura de aranha, né Imaginei que com ela A gente conseguiria usar melhor Esses nossos grappling rooks Aqui, ó Eu achei que você ia escalar, filho Pelos prédios e cidades aí Mano, esse aqui é o Homem-Aranha De volta pra casa, filho Isso aí é sem casa Esse daí é sem casa mesmo Não, na verdade Esse aqui é o Homem-Aranha Sem cara Entendeu? 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 Esse Homem-Aranha Tá muito zoado, família Bom, lendo bastante os comentários Que vocês estão deixando Na nossa série de temporada de caça Que, inclusive, é uma das séries Mais amadas aqui do canal Authentic Games Junto com toda a turma Que grava aqui junto com a gente, família Vocês têm deixado Muitos comentários de apoio E muito obrigado Por todo o joinha, galera Que vocês têm deixado no vídeo Ajuda bastante O vídeo Chegar a muito mais Manos e manas Aqui do canal, né Os maninhos e maninhas Que cresceram Então, continuem apoiando Que ajuda demais a gente E hoje Iagão Rimaro Eu tive uma ideia Mega top, velho Vou ter com a minha armadura de aranha Pra gente poupar A minha armadura de lobo, velho É o seguinte, galera Eu tava dando uma olhada Na minha armadura de lobo Que foi uma das que eu fiz Nos primeiros episódios aqui E ela tem uma habilidade especial Nunca vista antes, família Galera Se nós pegarmos A minha armadura de lobo Aqui temos o capacete lobo E juntarmos com uma Pele de Raposa de fogo Nós transformamos A nossa armadura No estágio 2 Dela, velho Que ela vira Uma armadura de lobo Com fogo Não, uma armadura de raposa, né Fih É só caçando Uma raposa de fogo Pra gente ter a noção De onde Nós conseguiremos ela, velho O nome desse mob, galera Ele se chama Foxhound, velho E ele spala no nether Eu acho que ele tem chance De dropar Esse A cauda mística dele, né Tipo Tails do Do Sonic É Bonito Quero ver, hein Quero ver Mas meus amigos Estão preparados Para voltarmos Para o nether Em uma missão Que pode ser Que não tenhamos Mais volta, velho Ó, Rimaro Eu vou deixar aqui com você, mano A minha armadura de aranha Vai com você, Fih Pra você poder Batizar ela E eu vou preparado, galera Com uma nova armadura Na verdade, uma antiga Que a gente pegou no episódio Que nós caçamos Holeins, velho E nós vamos testar Se no nether Essa armadura Ela tem algum poder especial Porque a gente até agora Foi a única galera Que não se mostrou útil Dentro do jogo, né, velho Vamos colocar a armadura Aqui do zombie pigman Ou melhor Do rolling Que eu gosto de chamar De zombie pigman também Para funcionar em The nether, velho E em busca da raposa vermelha E um dos mobs mais raros Aqui do Minecraft Eu nunca vi esse mob no jogo Então por isso que ele é raro Gente, tem o perilongo O perilongo Cuidado Que isso Ai, grudou em mim Bannelei Bannelei Nossa, tem o perilongo Me chupando aqui, velho Nossa, nossa Fui lançado lá do cachorro Boa, boa Salvei, Fih Nossa, hein Rimaro e Iago Fiquei muito próximos Porque esse bioma Não é um bioma favorável Para que pessoas Andem por ele, velho Vou jogar lá em cima O negocinho Tô subindo, filho Vou a playroom Cuidado, hein Aprender a usar strength Que ele está melhor esse jeito Ei, filho Ai, eita Quase Ô, louco Tire de lado Nossa, tô subindo, tô subindo Nossa, mano Tem um pernê longão Calma, calma Calma, eu tô no topo Eu tô no topo aqui, galera Galera, ó Vamos indo aqui, ó Você já tá escutando? Tô escutando um barulho Caraca, eu virei um homem aranha Você tá muito Caraca, galera Você tá muito homem aranha agora, velho Nossa, homem aranha, mano No temporada de caça, né, velho Fui pulando de um lado pro outro Galera, esse grappling hook que a gente fez Vai nos ajudar muito a andar aqui no Nether, velho Aqui, pessoal Esse daqui é o bioma Que nós podemos encontrar a raposa vermelha, velho Iagão Rimarão Vou fazer uma coisa Essa daí, ó Essa travessia Perigo, hein Essa travessia Ela é perigosa Nossa Não Cara, eu falei que ela era perigosa E aqui, detalhe Minha armadura de zombie pig Não serve pra nada no Nether Pessoal Olha só Acabamos de encontrar duas raposas vermelhas do lado de um zombie pig Men, velho Calma, 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 calma Calma Não debanda não, não debanda não, Fih Pera, ó Tem que ir Calma, ó Eu posso mirar ali, Fih Você quer? Pera, Fih Eu tô indo aqui, ó Do lado dela pra reconhecer Pegou 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 Nossa, ela pega fogo Nossa, mano De longe, longe, longe Ele pega fogo Pessoal, pessoal Aqui, ela tá aqui do lado Nossa Anelada Já foi, já foi uma, velho Anelada, é Dropou o carvão, velho Então, a gente precisa conseguir a pele dela, velho Ó, tem outra ali Caraca, estamos no bioma certinho dessa raposa Galera, tem mais aqui pro lado aqui, mano Aqui, pô, tu morrinho Ó, pessoal Dropou o carvão de novo Será que a gente tem que matar ela da espada Pra conseguir tirar o couro dela? Será que é raro também? Ó, esse lugar aqui tá muito bom de aparecer raposas, hein, velho Ali, ó Pô, tu morrinho ali, ó Pra direita, pra direita Pessoal, olha o que tem aquilo ali do outro lado Olha aquele bicho Dentro da lava Rapaz, mas você deu uma... É um sapo, é um sapo Que isso, velho Caraca, tava tomando banho no meio da lava, hein, velho Vamos lá, vamos lá, pessoal Indo juntos aqui Porque pode ser que tenha mais raposas por aqui Nossa, apareceu um lobo aqui do nada Ó, tô olhando tudo, mano Observando como se fosse o último dia de vida Que podem ter raposas aqui, ó Pera aí Apareceu um lobão Tem muito cachorro, cachorro velho Cachorro, mano Aonde, 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 hein, mano? No meio da floresta, no meio da floresta Pera, tamo subindo, tamo subindo, tamo subindo Boa, vem cá, vem cá, vem cá Boa, mano Sobe aqui Cadê? Pera, tamo chegando Aqui, tô te vendo, tô te vendo Cadê? Aqui, ó Consegui, velho Boa! Mano, conseguiu, dropou A gente precisa só de mais quatro desses aqui, hein, rimarão Quatro desses aqui Tem mais por aqui, velho Ó, dá pra fazer um livro com isso E dar o upgrade na nossa armadura de lobo, galera Aí, aqui, aqui Achou, achou? Ah, socorro! Vem, Iagão Pera aí, Iagão Onde você tá, velho? Nossa, vou morrer Tá dando bala, Iagão, aí? Tá por aqui, filho Ela tá aqui, ó Na esquerdinha, na esquerdinha Eu vi o Iago por aqui, hein Eu tô vindo aqui, ó Aqui, ó Ela tava por aqui, hein, velho Dropou o coro Ah, a gente não dropou não, hein, filho Cara, aqui é o bioma, mano Acho que a gente tem que fazer até um acampamento aqui daqui a pouco, hein Aqui, achei uma Achei uma, raposa Pera Pega ela, pega ela, filho Calma, tá vindo junto com os homens pig, velho Galera, eu vou passar ela na espada Pera Nossa, pulou, pulou no Himaro Ai, tá pulando em mim, tá pulando em mim, filho Foi, foi, foi Deixa eu ver se pegou Dropou, dropou Não, velho Nossa, caraca, tá pulando em mim, velho Nossa, não tô vendo nada Pega ela, filho, pega ela E ela tá me pegando, ela tá me pegando Nossa, tem duas Galera, tem duas raposas em cima de mim Nossa, pessoal Pareceu até aqui um ghast, hein, mano Pareceu um ghast? Será que você acerta ele? Devolvi, devolvi a bola dele com um tiro, filho Onde você tá, onde você tá, Iagão? A gente tá procurando a raposa de fogo, velho Tem mais pra baixo aqui? Desce aí, rapaziada, desce Descendo, descendo Aqui, Iago Nossa Tem mais, tem mais pra cima, tem mais pra cima Elas estão spawnando por aqui, velho Aqui, ó Passa na espada, passa na espada Compou Não foi, não foi Nossa, quase, hein, velho Calma, Iago, tem uma ali, tem uma ali, velho Calma, foi Ih, eu acho que caiu, hein Acho que caiu Caiu, caiu Caiu, conseguiu Caiu um Pegou mais um, boa Pega aí, pega aí Nice, nice Boa, Iagão Já estamos conseguindo, família A gente tá pegando vários aqui Pra conseguir fazer a nossa armadura Então, bora continuar pegando Pra gente voltar pra casa Bom, família Estamos de volta do Nether Já conseguimos pegar aqui os itens Que nós precisávamos E que caçada foi essa, mano Porque pegar a raposa de fogo, velho Não é tão fácil quanto parece Mas o legal é que a gente já conseguiu aqui Nossas Firehound Height Caraca, parece que eu tô até falando russo, né, velho Firehound Height É russo E aqui nós já temos pronto, né, velho Esse item aqui que é o nosso Upgrade Gear Que é só colocar a nossa armadura de lobo Com a Firehound Height do lado E conseguimos fazer uma armadura nova, velho Pera aí, mano Eu não tô querendo, velho Cadê, cadê? A armadura 2.0, família Da nossa Do tribo daqui da de caça Nossa, meu Deus Eu vou até posicionar aqui a velha armadura do Zombie Club, né Vai, vai Quero ver Convenhamos, galera Não foi a melhor Ela e a do guardia estão brigando pra ver qual que é a pior armadura do jogo, né, velho Porque Pelo amor de Jesus Cristo e Nazaré Galera, não tá dando nem a pau essas armaduras, filho Ó, coloquei aqui já aqui em cima Guarda também aquele peito oral Tudo Ei, ah, não Olha lá Agora é uma festa, mano O cara chama logo duas baratas pra festa dele, né E uma é a Robertinha Nossa, beleza, Robertinha Se prepare, hein Porque agora é um momento épico, velho Vou me trajar, hein, galera Três, dois, um E prepara aqui, ó Ó, galera Coloquei a botinha Pei Botinha Pou Nossa Olha isso Pou Pou Caraca, filho Caraca, moço Nossa, muito tiroso, velho Isso, família Eu virei um lobo de fogo, velho E olha só Além de dar força pra todo mundo aqui da Alcateia, velho Todo mundo fica com o pack de força Nós temos resistência a fogo, velho Rimarão, cadê seu flint aí, velho Pra ver se tá funcionando esse tempo Fiquei a acariciar o cardão aqui Flint, 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 flint Já pode colocar aqui, ó Vai, vai, vai Nossa, velho Nossa Mas essa luz é Caraca, velho Nossa Mas tá todo mundo forte, filho Agora aqui, ó O fogo é meu lugar novo de viver, filho Que isso A armadura é muito forte, mano Cara, que caçada Ele é bonita E pro Nether E encontrar a rara Raposa de fogo Mas, família Eu vou deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Se vocês tiverem gostado de mais um vídeo de temporada de caça Não se esqueçam de deixar um joinha Fiquem com Deus Jesus ama muito a gente Um grande abraço E tchau Falou Uhul Tamo junto, família Tchau 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 Tchau